Neste vídeo, vamos abordar a temática da intimidade feminina, uma das áreas mais enigmáticas e fascinantes do corpo da mulher. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de dar o seu like e se inscrever para ficar atualizado com todas as informações sobre o órgão reprodutor feminino, o prazer feminino, o clímax, a intensidade das sensações e também sobre os seios, frequentemente negligenciados quando se trata de intimidade. Nós preparamos um conteúdo rico em informações e curiosidades para que você possa aprender e se surpreender com tudo o que o corpo feminino tem a oferecer. O órgão reprodutor feminino é um canal muscular que se estende do útero até a abertura genital externa, tendo entre 8 e 12 centímetros de comprimento e podendo expandir-se bastante durante a relação intima. O órgão é um ambiente ácido, com pH entre 3,5 e 4,5, o que ajuda a prevenir infecções e a manter um equilíbrio saudável de bactérias na região. O clitóris é uma estrutura sensível que se encontra na parte superior da vulva, logo acima da abertura do órgão, tendo cerca de 8 mil terminações nervosas e podendo ser altamente estimulante para a mulher durante a excitação. O órgão produz uma lubrificação natural para ajudar a facilitar a penetração e aumentar o prazer da mulher. A região genital feminina é capaz de se expandir em até 200% do seu tamanho normal durante a relação íntima em um processo chamado de dilatação, que ajuda a aumentar a intensidade dos orgasmos. A vagina é capaz de se contrair durante o orgasmo em um movimento involuntário que pode durar entre 13 e 15 segundos. A cor e a textura da secreção vaginal podem mudar ao longo do ciclo menstrual. No período fértil, por exemplo, ela tende a ficar mais líquida e elástica. O órgão é capaz de se autolimpar graças à presença de bactérias saudáveis que ajudam a manter um equilíbrio na região. Algumas mulheres são capazes de experimentar orgasmos múltiplos, ou seja, mais de um prazer durante a mesma relação. Os seios são compostos por tecido adiposo, glândulas mamárias e tecido conjuntivo e podem pesar de 200 a 600 gramas cada um. Durante a puberdade, os hormônios femininos estimulam o crescimento dos seios, que podem crescer até três tamanhos diferentes durante a adolescência. Os seios possuem uma grande quantidade de terminações nervosas, o que pode torná-los uma zona altamente erógena para muitas mulheres. Os mamilos dos seios são responsáveis por cerca de 5% da sensibilidade do corpo feminino. O tamanho e formato dos seios podem ser influenciados pela genética, idade, peso corporal e gravidez. Eles são responsáveis por produzir leite materno para alimentar os bebês, graças às glândulas mamárias.